Oi bruxinhos e bruxinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo E hoje, pessoal, é um do-it-yourself, a gente vai fazer esse óculos lindíssimo aqui da Luna Lovegood E chega de enrolação, bora pro vídeo de produção Roda a vinheta! Bom, bruxinhas, o que a gente vai precisar? Primeiro os moldes, tá? Esses aqui eu já cortei pra facilitar no vídeo não ficar tão grande Mas eu imprimi em folha sulfite, tá bom? E cortei dois moldes E aqui são as perninhas do óculos Cola Tesoura Papel celofane rosa e azul E papel canson, ou papel mais durinho aí que vocês tiverem, tá bom? Pessoal, esse modelinho aqui Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês imprimirem, caso vocês queiram E também nos destaques lá no meu Instagram, micaela.teofilo, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é colar, então, os óculos aqui no papel canson pra ficar durinho Então eu venho, vou até deixar aqui embaixo pra passar um pouquinho, que a gente não vai usar toda a folha Mas passem bastante cola aí, principalmente aqui nessas bordinhas Opa, fiz caca Pra colar bem, tá bom? Cola bem certinho Deixa eu ver se não ficou nenhuma pontinha pra fora Agora a gente vai cortar Então eu vou passar com a bruxa Um, vamos lá Um, vamos lá Olhem só, gente. Agora, a gente vai colocar o outro aqui atrás, vamos ver se vai dar certo. Se caso não dê certo, a gente não precisa colar, tá bom? Vamos ver se a gente consegue encaixar bem certinho. Prontinho. Olha só como já fica bem mais durinho assim, fica bem melhor. Agora, pessoal, essa parte é mais chatinha, mas a gente vai ter que furar aqui, onde a gente vai colocar o papel celofão. Tomem bastante cuidado aí, pra vocês não se machucarem, tá? Gente, tô passando o dedo assim. Pra ele ficar mais redondinho, tá? Olhem só. Bom, a parte da lente tá feita, agora a gente vem pras abinhas. Faz a mesma coisa, vamos colar aqui no papel. Agora, a gente vai cortar. Vamos colar o outro lado. Olha aqui se eu cortei certo, né, gente? Sim. Fizemos as bordinhas também. Agora, a gente vai para a parte da lente. A gente só corta um pedacinho de papel celofone, bem pequenininho. Tanto do azul, quanto do rosa. Tanto do azul, quanto do rosa. E a gente vai colar aqui atrás. E a gente vai colar aqui atrás. Que é para a gente, justamente, dobrar. E conseguir colar aqui. Essa parte, galera, eu vou usar uma cola mais forte. Eu não tinha falado no começo do vídeo, mas eu acho que vai ficar melhor. Que é uma cola tipo super bonder, tá? Ele vai colar mais rápido e vai ficar mais bem colado. Só esperar secar bem, gente. E é esse o óculos, galera. E aí, pessoal? Como eu estou de Luna Love Good? O que é que vocês acharam desse óculos lindo? Gente, vocês viram que é super facinho de fazer. E é muito legal de ter aí na coleção de vocês, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam também lá no Instagram. Que eu tenho um monte de foto legal da minha coleção. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijo e... Tchau, tchau. 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 Obrigado.